Fala galera, beleza? Eu sou o Robinho e sejam muito, mas muito bem-vindos aqui no canal Showtime. Eu estava com muita saudade, mas muita, mas muita, mas bota muito nisso, mas muito, muito, muito. É mentira! Muito obrigado para quem continuou no canal, para quem chegou agora e muito, muito obrigado. Agora a gente está com um quadro novo, a gente vai ensinar bebidas de boteco. Olha que maravilha! Quem nunca tomou uma pinga com limão, um rabo de galo? Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? E hoje eu vou trazer para vocês uma receita muito, mas muito especial. Inclusive, eu já tive esse apelido dessa bebida por causa dela. O famoso bombeirinho, é o bombeirinho galera. O bombeirinho é um drink muito, muito fácil de fazer e é muito saboroso também, mas só depois da vinheta. Então galera, vamos à receita. Essa receita mirabolante, essa receita difícil. Para essa receita a gente vai usar o que? Groselha! É, groselha. A gente não vai usar xarope de romã. É groselha. Groselha aqui. Porra, sei lá, eu acho que uns dois reais, três reais se paga uma groselha. E a nossa queridíssima cachaça. Só isso. Só isso a receita. Beleza? Para começar essa receita a gente vai precisar do que? Porra, é uma receita de boteco. Eu não quero copo, não quero outras taças. Não, vai ser um copo americano, cara. É, isso velho, um copo americano. E para essa receita, o que a gente vai fazer? Qual as dosagens certas? As dosagens, sei lá, 50 ml? É 60 ml? Não, simplesmente é meio a meio. Porque é de boteco, cara. Não precisa de muita frescura. Então, vamos lá. Cachaça. Bota aí, sei lá, metade do copo. Vamos lá, metade. Porque é um drink gostoso. Então, vai lá. Bota a metade, sem medo. E depois a groselha. Isso. Pronto. Só um ingrediente final. Só para dar um gostinho. Limão. Limão. A gente não vai usar o espremedor. Até porque o espremedor não... Você, geralmente, quando você for no boteco, não vai ter espremedor. O cara vai espremedor na mão mesmo, assim, da raça. E essa é a pegada. O limão pega na mão do cara também, do cara do bar e escorre. Todo salgadinho. É isso aí. Que nojo. Para mexer, bailarina? Não, né, velho? Não. Vai no dedo. Vai no dedo, meu irmão. É isso. Aqui, ó. Bombeirinho. Acabou. Fácil. Beleza? E é isso. Está pronto. Vou dar um gostinho. Ai, minha infância. Minha juventude. Que fosse a merda. Que fosse a merda. Não, está gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas como a gente está aqui no canal Showtime, não vai parar por aqui. A gente vai fazer também uma receita de bombeirinho gourmet para você. É, galera. Agora sim, a gente volta às origens e vamos usar um copo longo para isso. Um copo longo. Gelo. Eu devia ter o gelo aqui, mas não tem. Então, espera aí. Só um minuto. Dois horas depois. O gelo. Claro, nosso querido gelo. Nossa famosíssima. Romã. O xarope. O xarope de Romã. Vamos precisar também. Uma cachaça. Da sua preferência. Mas escolha uma cachaça um pouco melhor do que aquela que a gente usou e tal. Uma cachaça. E limão. Simplesmente isso. E acabou. Não tem mais nada. Bora para a receita. Gourmetizar esse nosso querido bombeirinho. Vamos lá. Primeira coisa. Para quem já acompanha o canal já sabe. A primeira coisa que a gente faz é gelo. Muito gelo. Nem tanto assim. Nem tanto assim. Espera aí. Isso. Pronto. Está aí. Nosso long. Vai ser um long drink, cara. Olha isso. Bombeirinho long drink. Olha onde é que coisa. Vamos lá. Na cachaça. Cachaça a gente vai colocar agora 50ml. 50ml em cima do gelinho. Para quem não sabe o que é isso aqui. Eu também não vou falar. Tem um card aqui em cima ou aqui que te mostra o que é isso e todos os outros utensílios. Está bom? Bora lá. Agora o que a gente vai jogar? O nosso famoso grenadine, cara. É. Vamos jogar também medidas iguais. Medidas iguais. Tem que sair mais rápido um pouquinho, né? Isso. 50ml de grenadine. O limão. Meio limão. Agora a gente usa o espremedor. Porque está gourmetizado esse nosso bombeirinho. Meio limão. Pode enfeitar jogando uma rodelinha lá dentro. Uma meia metade aí. E o nosso enfeite do copo. Claro. Está pronto o nosso bombeirinho. Só lembrando, gente. Se vocês forem usar canudo biodegradável, de preferência. Ok? Os tartarugas agradecem. E é isso aí. O nosso bombeirinho. Espero que gostem. Se você é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Se não é, se inscreva aí embaixo. Ativa o sininho. Dá uma curtida aí para fortalecer. E é nóis. Valeu, gente. Obrigado.